Educação profissional gratuita, você encontra aqui. Em 2012, o SENAC realizou 270 cursos gratuitos em mais de 60 municípios. São 8 mil alunos qualificados. No ano passado, foram investidos mais de 6 milhões de reais no programa SENAC de gratuidade. Este ano, 55% dos recursos são destinados para cursos gratuitos. Para o ano que vem, este número subirá para 66%. O nosso maior investimento é a sua educação profissional. Aqui no SENAC, você encontra o caminho para garantir uma vaga no mercado de trabalho. SENAC faz parte do seu dia a dia. É o nosso compromisso.